Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como adicionar nona aos acordes. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, no exercício 1 nós vamos executar as tríades simples e todas as tríades na posição 1. Nós vamos usar o acorde de Lá menor, o acorde de Fá, o acorde de Dó e o acorde de Sol. Então repetindo de novo, todos os acordes vão ser executados na posição 1 para facilitar a compreensão. Então o acorde de Lá menor na posição 1, na mão de baixo eu trabalho com o dedo 3 executando a nota Lá. Na mão de cima eu vou executar a nota Lá, a nota Dó e a nota Mi. Essa é a posição 1 do Lá menor. Depois eu vou executar a nota Fá, que é com a mão esquerda, com o dedo 5. E na mão direita eu vou executar Fá, Lá e Dó. Na posição 1 também o acorde de Fá. Então nota Fá com o dedo 1, nota Lá com o dedo 2 e nota Dó com o dedo 4. Depois eu vou subir aqui para o Dó, fazendo a nota Dó com o dedo 1 aqui, certo? E aqui com a mão direita, Dó, Mi e Sol. Na posição 1 também. E depois com o dedo 4 aqui na mão esquerda, a nota Sol e aqui em cima Sol, Si e Ré. Repassando a mão esquerda, Lá com o dedo 3, Fá com o dedo 5, Dó com o dedo 1 e Sol com o dedo 4. Aí você fica com a mão aqui, sem ficar movimentando para lá e para cá. A gente vai usar semínimas na mão direita para conduzir o ritmo e semibreves na mão esquerda. Então aqui a gente vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai tocar uma vez a cada tempo. E aqui a gente vai ficar parado por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos tocar o exercício no tempo 65. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. Agora o exercício 2 a gente vai manter ainda a tríade simples, sem adicionar nona. Só para você ver como é que funciona aí. A gente vai tocar os mesmos acordes nas mesmas posições. Beleza? Só que agora em vez de conduzir em semínimas, a gente vai conduzir a mão direita em colcheias. Vai funcionar assim. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então veja só que na primeira colcheia eu toco todo o acorde. As três notas. 1, só que no tempo E, ou seja, na segunda parte do primeiro tempo, eu toco só o polegar. Então fica assim. 1 e o polegar. Dois e o polegar. Três e o polegar. Quatro e o polegar. Ok? Então fica assim. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. 1 e, 2 e, 3 e, 4. Ok? Na mão esquerda continua da mesma forma. Eu vou segurar em semibreves. ечение aqui. 1, 2, 3 e, 4. 1, 2. A mão esquerda, por enquanto, vai ficar parada. Então vamos tocar o exercício 2 no tempo 65. Um, dois, três, quatro Repete Um, dois, três, quatro Eu vou fazer um pouquinho mais lento aqui no metrônimo 55 Para a gente ver como é que fica Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Repete Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Se você quiser, você pode ainda fazer mais lento. Vem para você entender. Agora no terceiro exercício, vamos começar a adicionar a nona aos acordes. Ainda continuamos os acordes na posição 1. Usaremos semínimas na mão direita e continuamos usando semibreve na mão esquerda. Então agora só que em vez de eu fazer apenas o acorde assim, eu vou mudar a digitação. Percebam. Eu vou colocar o dedo 1 na nota Lá, o dedo 2 na nota Si, o dedo 3 na nota Dó e o dedo 5 na nota Mi. Olha só como já dá um brilho diferente no acorde. Ok? Olha só. De novo, repetindo. Dedo 1 na nota Lá, dedo 2 na nota Si, Dedo 3 na nota Dó e dedo 5 na nota Mi. Aqui continua a mesma coisa na mão esquerda. Então quem é a nona? A nona do Lá é a nota Si. O termo ADD vem de adição, por isso mantemos todas as notas do acorde e adicionamos a nona. Ou seja, mantemos a nota Lá, Dó e Mi, que são as três notas do Lá menor, e adicionamos a nota Si. Ok? A nona está um tom acima da oitava. Lembrando, ó. Si Lá é a primeira, Si é a segunda, Dó é a terceira, Ré é a quarta, Mi é a quinta, Fá é a sexta, Sol é a sétima e Lá é a oitava. Depois da oitava vem a nona. Então nós podemos dizer que a nona está um tom acima da oitava. Outra forma de acharmos a nona é lembrar que a oitava é igual à primeira, ou seja, é igual à fundamental do acorde. Então nós podemos afirmar que a nona é igual à segunda. Diante disso, você pode afirmar que a nona está um tom acima da fundamental do acorde. Lembrando, de novo, a nona vai sempre estar um tom acima da fundamental do acorde. Sendo assim, olha só, se estamos no acorde de Fá, lembrando que agora você muda a digitação, ó. Fá com o dedo 1, Lá com o dedo 3 e Dó com o dedo 5. Fá é a nota que dá nome ao acorde, logo ela é a fundamental. Então a nona vai estar um tom acima da fundamental. Então o acorde de Fá com nona adicionada vai ser Fá, Sol, Lá e Dó. Repetindo, o acorde de Fá com nona adicionada é Fá, Sol, Lá e Dó. Ok? O acorde de Dó com nona adicionada vai ser Dó, Ré, Mi e Sol. Beleza? E o acorde de Sol com nona adicionada vai ser Sol, Lá, Si e Ré. Então agora vamos tocar o terceiro exercício no tempo 65. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando que você pode fazer esse exercício com o metrônomo mais lento ou mais rápido. O importante é você acostumar com essa digitação. Tirando o som da nona adicionada. No quarto exercício vamos continuar usando a nona adicionada e também vamos continuar usando os acordes na posição 1. Só que agora a gente vai criar um padrão de condução com colcheias na mão direita. Dueto, nota simples, dueto, nota simples, dueto, nota simples e dueto e nota simples. Então fica assim bem devagar. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Agora vamos para o falo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Veja bem o falo. Dueto, fundamental e terça e a nona. Depois fundamental e quinta e a nona. Então, Fá e Lá e anota Sol. Depois, Fá e Dó e anota Sol. Aí, Fá e Lá e anota Sol. Fá e Dó e anota Sol. Quando vai para o Dó, dueto, ó. Dó e Mi e Sol anota Ré. Aí, dueto, Dó e Sol e anota Ré. Aí, volta. Dó e Mi e anota Ré. Dó e Sol e anota Ré. Aí, no acorde de Sol, fica assim. Dueto, Sol, Si e anota que é Lá. Dueto, Sol e Ré e anota que é Lá. Ok? Então, agora vamos tocar isso aí no tempo 65. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Repete. Então, vou fazer mais devagarzinho aqui, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Agora, no quinto exercício, usaremos semicolchinhas na mão direita, arpejando as quatro notas do acorde Lá menor com nono adicionado. 1, 2, E, 3, E, 4. Você pode fazer chocolate, 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 chocolate. Solfejando, né? Quatro notas por tempo, ó. Chocolate, 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 chocolate. E aqui na mão esquerda, isso é mínimas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só pra você treinar esse movimento aí, que ele é ascendente, né? Então, eu vou tocar no tempo 55, pra não ficar tão rápido. E depois, lembrando, você pode ou tocar mais lento, ou tocar mais rápido. Mas o importante é você sempre executar os exercícios com o metrônomo. Que é pra você aprender a manter o tempo, ok? 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. Bom, você já vê que a sonoridade começa a mudar um pouco. Com essa harmonia e com essa forma de conduzir, você pode tocar várias músicas. Exemplo, uma música bem conhecida é Faz Chuver, do Toque no Altário. Por exemplo, no exercício 1, você já pode tocar ela, ó. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem E este é o sinal, que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Ou seja, já com o exercício 1, você pode tocar a música A harmonia é a mesma, os compassos são os mesmos Isso vai se repetindo durante a música toda Agora você pode tocar também com o exercício 2 Veja só, em colchês 1, 2, 3, 4. Vai dar um pouco mais de movimento pra música, olha só Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abre as portas do céu E faz chover Ok? Agora o exercício 3, adicionando a mão Vai dar um pouco mais de brilho Mas não vai mudar muita coisa não, olha só Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E este é o sinal Que a tua chuva vai descer Então, só adiciona um colorido a sonoridade Mas não muda muita coisa Agora se você aplicar o exercício 4, que é aquele padrão Já dá um diferenciado Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E este é o sinal Que a tua chuva vai descer Você pode oitavar aqui, ó Vai chover Obras com portas do céu Já dá uma diferenciada Agora o quinto Não sei se fica muito legal Porque já é rápido A execução Esse aqui fica mais como exercício mesmo Agora eu quero deixar uma dica pra você Antes de terminar a aula Eu quero que você faça Esses 5 exercícios No tom de sol E no tom de ré Lembrando Que a aula de hoje está no tom de dó O lá menor é sexto grau de dó O fá é quarto grau de dó O dó é primeiro grau E o sol é quinto grau Repetindo Lá menor é sexto grau de dó Fá é quarto grau de dó Dó é primeiro grau E sol é quinto grau Então eu aconselho você a fazer No tom de sol Que vai ser os acordes de mi menor Dó, sol e ré Todos na posição 1 E também no tom de ré Que vai ser os acordes Si menor, sol, ré e lá Ok? Todos na posição 1 Se você estudar esses 5 exercícios Que eu passei pra você No tom de dó No tom de sol E no tom de ré Com certeza Isso vai ajudar bastante No começo da sua caminhada Como tecladista Espero que vocês tenham gostado da aula E bons estudos Até a próxima